Hoje nós iremos falar de um perfumaço da marca Mercedes-Benz, estou falando de Mercedes-Benz Sport. Esse perfume aqui, galera, tem uma similaridade com uma fragrância importada muito conhecida, porém, em uma versão mais fresca. Quem aí que está assistindo esse vídeo já sentiu o Fahrenheit da Dior, ou até mesmo o Mercedes-Benz tradicional, o primeiro perfume da Mercedes-Benz? Ambos aí são muito parecidos, o Fahrenheit Mercedes-Benz tradicional e esse daqui, o Mercedes-Benz Sport. Tem uma similaridade com essas fragrâncias, só que em uma versão mais esportiva, mais fresca, com toques mais cítricos. Posso dizer para vocês que ficou maravilhoso e a projeção e fixação dele é absurda. É um perfume fresco, esportivo, com bastante notas amadeiradas, um toque bem intenso, um toque bem presença e muito frescor. Potência e frescor. Está ansioso para saber mais sobre esse perfume? Fica até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar os perfumes que eu vou mostrar hoje aqui direto no site The King of Tester, galera. Um site muito top. Eu acho que vocês já conhecem, né? Esse site trabalha com produtos 100% originais, produtos lacrados e também produtos tester, que tem um preço mais em conta. São iguaizinhos, porém não vêm na caixa oficial. São aqueles provadores, demonstradores. Então eles vendem isso num preço mais em conta. E eles também vendem decantes, pra vocês conhecerem os perfumes, então decantes de 2, 5, 8, 10ml, tipo amostras de perfumes, tá bom? O preço deles é realmente imbatível, preço top e os produtos são 100% originais. Tem um cupom meu que dá desconto lá também, que é o Jordão 2021. Vou deixar tudo pra vocês aqui compilado na descrição do vídeo. Sem mais delongas, então, bora começar, galera, esse conteúdo que vocês aqui estão esperando. Desde que eu fiz a live, recebi muitas mensagens sobre esse perfume aqui, a galera pedindo resenha, né? Vamos lá, então. Quero começar falando pra vocês das notas deste perfume. Quais são as principais matérias-primas que nós iremos sentir aqui? Quero começar falando de notas cítricas, a começar pela bergamota. Pessoal, bergamota muito evidente aqui na abertura, trazendo uma pegada bem fresca e também aquele cheiro bem cortante, bem pungente. Tangerina Neroli aqui muito presente também, né? Flor de laranjeira e a nota de gálbano. Então essas quatro notas aqui na abertura. Resumo, uma abertura fresca, uma abertura cítrica. Eu acabei esquecendo de borrifar ele, porque eu já tô com ele na minha pele. Mas vamos lá, vamos fazer esse momento que vocês gostam aqui de borrifar o perfume, né? Bora lá, então, ó. Vou borrifar ele aqui na minha mão. Ah, galera do céu. Uau, uau. O cheiro deste perfume é simplesmente maravilhoso. Eu vou borrifar ele aqui também, ó. Pra gente já ficar hoje bem perfumado nesse vídeo aqui. Nem precisa exagerar tanto igual exagerei aqui, porque esse perfume, galera, apesar de fresco e esportivo, ele é muito potente, tá? E realmente aqui, ó, nessa abertura, os cítricos aparecem bastante. Porém, a nota que mais aparece, que mais é intensa nesse perfume, do começo ao fim, é a folha de violeta. Essa nota de violeta, a mesma nota presente no Fahrenheit e também no Mercedes-Benz tradicional, o primeiro perfume da marca, é muito presente aqui. A diferença dessa fragrância é que ele é mais aquático e mais fresco. Me lembra muito o Fahrenheit Aqua. Pra quem aí já sentiu o Fahrenheit Aqua, que é difícil achar, que é raro, descontinuado. Se você é amante desses perfumes, você vai pirar nessa fragrância aqui. Realmente muito similar, porém com toques mais frescos, tá? Então, essa abertura cítrica aparece bastante aqui. Principalmente a tangerina e a bergamota, tá? Bastante frescor, olha, ele tem o DNA aqui que remete ao Fahrenheit, mas esse frescor dá um diferencial bem interessante nele, tá bom? Folha de violeta, então, no coração e pimenta preta. Pimenta preta aqui traz um aspecto picante, um aspecto temperado, que remete bem à casa de tempero. Um pouco de noz moscada aqui, que reforça esse aspecto temperado. E na base a gente tem aqui, segundo as notas do site, cedro e patchouli. Mas eu posso acrescentar aqui, tranquilamente, couro e vetiver, tá? Cheiro de couro aqui também bem presente. Essa combinação de couro com folha de violeta dá aquele aspecto que lembra o Fahrenheit, que parece um cheiro de combustão, um cheiro de motor, que gruda na jaqueta de couro de um motoqueiro, de um motociclista, e fica aquele cheiro meio, né, meio selvagem, uma coisa meio viril, bem macho alfa, assim, né, bem masculino. Ele tem muito essa pegada, galera. Imaginem mesmo o Fahrenheit Aqua. É muito parecido com esse perfume aqui. Bom, vamos lá. Em questão de performance, né, acho que em notas é mais ou menos isso. Um perfume amadeirado, com toques de couro, um cheiro que remete a motor, a calor, algo nesse sentido, e bastante cítricos e um frescor na abertura, que traz uma suavizada nessa intensidade de notas mais potentes que ele traz, beleza? Frescor e potência. Isso define esse perfume. Já que nós falamos de potência, falando de performance, ele gruda na pele, gruda. 13 horas de fixação, 12, 13 horas, realmente muito potente, fixa muito. Projeção dele de 3 horas e meia, moderada pra alta. Chama muito a atenção. Projeta, fixa demais, e o cheiro dele é muito bom, com uma qualidade incrível de matérias-primas, tá bom? Em questão de ocasiões, galera, vamos lá. Falando de ocasiões, pra que momento você vai usar esse perfume aqui? Precisa gostar de perfume nessa vibe um pouco mais intensa, um pouco mais amadeirada. Apesar de ele ser uma versão mais esportiva, precisa gostar de algo na linha de Fahrenheit. Se você já usou, né, alguma coisa da linha Fahrenheit, Dior, você vai gostar desse perfume com certeza. Então, pra ocasiões aqui, eu entendo que ele é um perfume um pouco mais formal. Não acho ele um perfume jovem, não acho ele um perfume assim, tin, muito pelo contrário, ele não é Nutella, é extremamente raiz, tá? É uma fragrância assim, mais amadeirada, com essa pegada de folha de violeta, é um perfume diferente, pra quem já curte essa onda. Então, eu considero ele até uma fragrância um pouco mais madura, pra um público aí de 30 anos acima. Se você gosta de perfumes nessa pegada um pouco mais macho alfa, um pouco mais intensa, você vai curtir essa fragrância, apesar do frescor que ele tem. Pra quem é dessa onda, é um perfume que pode ser utilizado como assinatura. Pro dia a dia, pro trabalho, se você trabalha com, de repente, algo mais social, vai se encaixar super bem. Então, social pro escritório, vai muito bem, é um perfume marcante demais, que marca presença, se você estiver numa sala de reunião, é um perfume que vai te destacar, que vai te trazer autoridade, porque ele é também um perfume mais sério, um pouco mais robusto, um pouco mais, como eu falei, mais macho alfa, então traz autoridade. Tome até cuidado com as borrifadas, tá? Umas quatro, cinco, seis borrifadas é o ideal pro dia a dia. Dá pra usar a noite tranquilo pra um evento, pra uma balada, pra um momento mais assim? Dá. Mas como eu falei, dentro das características do homem que eu descrevi aqui, mais maduro, ou até mesmo alguém que goste de fragrâncias nessa linha do Fahrenheit, do Boss Night, de Hugo Boss também, se encaixa mais ou menos nesse padrão. Então dá pra utilizar a noite, pra um jantar, pra uma balada, pra algo nesse sentido, dá, pra usar como assinatura. Pro dia, pra noite, vai bem com qualquer tipo de ocasião. Performance, já falei, brutal, fixa e projeta muito. Já falei também das notas, agora eu quero falar de uma coisa importante, que é o preço desse perfume. Eu vou até entrar no site, vem comigo aqui pro site, da King of Tester aqui, quer ver, ó? Pera aí. King of Tester, se liga. No site deles você vai ver o preço desse perfume, é inacreditável, realmente uma oportunidade incrível, de você ter um perfume importado, galera, num preço de perfume nacional. O preço dele é ridículo de tão barato, sério, R$239,00 no frasco de 100ml. E não é Tester, é esse frasco aqui, a caixa normal que vocês estão vendo aqui no vídeo. Essa caixa é linda, a embalagem é linda, vem com tampa e tudo mais. Gente, espetacular mesmo, uma oportunidade incrível de você adquirir um perfume importado num preço ridículo de tão barato, que fixa, projeta demais e é um perfume com bastante frescor, além de tudo. Tá bom? Então é isso, galera. Resenha aqui completa do perfume Mercedes Benesport. Perfume com potência, com pressão, com muita projeção também, né? Projeta, marca a presença e ao mesmo tempo um certo frescor aqui na abertura, mas não entenda que é um frescor de perfume de verão, tá? Ele tem um frescor, mas ele é bem potente também ao mesmo tempo, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like aqui, compartilha, comenta bastante e se você já tem esse perfume, comenta aqui o que você acha dele. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!